A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM MAIS GENTE COM TELEFONE CELULAR DO QUE COM SANEAMENTO BÁSICO E AÍ ISSO DEFINE DEFINE BEM O QUE É MODERNIZAÇÃO E O QUE É DESENVOLVIMENTO CELULAR É MODERNIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO É DESENVOLVIMENTO SANEAMENTO BÁSICO TEM UM ENORME PROCESSO COM A SAÚDE PÚBLICA COM A SAÚDE DAS PESSOAS E DETC ENTÃO ESSE PONTO É QUE ME PARECE IMPORTANTE PARA DISCUTIR PRINCIPALMENTE PARA AS NOVAS GERAÇÕES E MOSTRAR QUE NÓS PECISAMOS RESOLVER ESSE DILEMA QUE ISSO É UM DILEMA E NÃO ESTÁ BEM ESCLARECIDO INCLUSIVE PARA AS AUTORIDADES ESSE DILEMA E PORTANTO É IMPORTANTE ESSA ME PARECEU IMPORTANTE LEVANTAR ESSE PROBLEMA BOM EU VOU FALAR UM POUCO SOBRE O IMPACTO DA ESPÉCIE HUMANA SOBRE O PLANETA DEPOIS UMA DEFINIÇÃO QUE O VICE-PRESIDENTE ANTIGO VICE-PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS O WALL GORE COLOCA QUE A TERRA SA A MENTE GLOBAL QUAIS SÃO OS LIMITES QUAIS SÃO OS DESAFIOS PRO FUTURO E COMO É QUE A GENTE PODE VER A CIÊNCIA, TECNOLOGIA, E DUCAÇÃO NO SÉCLO 21 COMO É QUE UM PAÍS COMO O BRASIL QUE TEM GRANDES GRANDES RESERVAS NATURAIS QUE TEM UMA POPULAÇÃO QUE AINDA É JOVEM COMO É QUE UM PAÍS COMO O BRASIL PODE SE PREPARAR PARA ENFRENTAR ESSES GRANDES DESAFIOS PELOS QUAIS PASSA O NOSSO PLANETA E ESSAS GRANDES MODIFICAÇÕES O PRÓXIMO BOM, NÓS SABEMOS QUE O DESENVOLVEMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO, A CIÊNCIA E TUDO HOJE O QUE SE FAZ TEM UM PAPEL MUITO IMPORTANTE NA SAÚDE, NA ECONOMIA, NA AGRICULTURA, NO MEIO AMBIENTE, NA INDÚSTRIA ESPACIAL, NA INDÚSTRIA AERONÁLTICA, A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA, A INDÚSTRIA DE COMUNICAÇÕES É FUNDAMENTAL PARA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO É FUNDAMENTAL NOS TRANSPORTES TUDO, TODOS OS AVANÇOS APRESENTADOS PELA HUMANIDADE NOS ÚLTIMOS 100 ANOS ELES RESULTARAM DE UM ENORME ESFORÇO DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓGICO QUE RESOLVERAM MUITOS PROBLEMAS NA ÁREA DE SAÚDE, NA ÁREA DA AGRICULTURA E NA ÁREA DA INDÚSTRIA PORTANTO, ESSE DESENVOLVEMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO ELE HOJE A NOSSA VIDA DEPENDE MUITO E A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS, A SAÚDE DEPENDE MUITO DESSE DESENVOLVEMENTO E DEPENDE DO CONHECIMENTO ACUMULADO ATRAVÉS DESSE DESENVOLVEMENTO PRÓXIMO SLIDE ENTÃO, O QUE EU PRETENDO MOSTRAR UM POUCO É UMA VISÃO CULTURAL NÓS TEMOS QUE ADAPTAR A UMA NOVA CULTURA HÁ UMA REVOLUÇÃO CIENTÍFICA NO MUNDO TODO EM ANDAMENTO HÁ UMA MODIFICAÇÃO SOCIAL HÁ UMA MUDANÇA QUE ESTÁ OCORRENDO MUITO RAPIDAMENTE AS REDES SOCIAS A COMUNICAÇÃO E UMA SÉREE DE OUTROS PROBLEMAS E É PRECISO PERCEBER ESSAS MUDANÇAS A COMPLEXIDADE DO NOSSO PLANETA ESTÁ CADA VEZ MAIOR E ISSO VAI DESTO PLANETA ATÉ SÃO CARLOS ATÉ OS PEQUENOS MUNICÍPIOS TUDO ESTÁ MUITO COMPLEXO E ESTÁ MUITO INTERLIGADO E É PRECISO PERCEBER ISSO O CÉREBRO PRECISA SE ADAPTAR A ESSE TIPO DE COMPLEXIDADE E NÓS ESTAMOS PREPARADOS PARA ISSO ESSE É O PONTO QUE DEVE SER CONSIDERADO E TAMBÉM LEMBRAR QUE O HOMOSAPIENS QUE É A NOSSA ESPÉCIE É UMA FORÇA EVOLUTIVA E GEOFÍSICA INTERFERE DIRETAMENTE NO NOSSO PLANETA POR EXEMPLO NO CASO DA ÁGUA PARA DAR UM EXEMPLO BEM PRÁTICO QUANDO A ESPÉCIE HUMANA NÃO EXISTIA NO PLANETA A ÁGUA QUE EXISTIA SERVIA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ECOSISTEMAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS FLORESTAS DO PASSADO DOS ORGANISMOS DOS ANIMAIS DAS PLANTAS E ETC QUANDO O HOMEM APARECEU E COMEÇOU A USAR ÁGUA ELE DIVERSIFICOU OS USOS DA ÁGUA E FUI USANDO CADA VEZ MAIS ÁGUA A PONTO DE HOJE A GENTE FALAR SÓ NA ÁGUA PARA ESPÉCIE HUMANA E ISSO O ANO PASSADO EU PARTICIPEI DE UMA REUNIÃO COM 15 HIDRÓLOGOS HIDRÓLOGOS SÃO AS PESSOAS QUE CUIDAM DA QUANTIDADE DE ÁGUA NO PLANETA E SÓ SE FALAVA NA ÁGUA PARA ESPÉCIE HUMANA ÁGUA PARA A AGRICULTURA ÁGUA PARA A INDÚSTRIA ÁGUA PARA A HIDROLECIDADE E AÍ, EU NÃO SOU HIDRÓLOGO EU TRABALHO COM ÁGUA MAS EU TENHO OUTRA FORMAÇÃO EU PERGUNTEI O SEGUENTE FALLEI, BOM, PERAÍ EU QUERIA FAZER UMA PERGUNTA PRA VOCÊS VOCÊS SÃO FALANDO EM ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ÁGUA PARA HIDROELETICIDADE ÁGUA PARA INDÚSTRIA E ETC ÁGUA PARA NAVEGAÇÃO E A ÁGUA PARA O FUNCIONAMENTO DOS ECOSISTEMAS CÊS SABE QUANTO É? Ninguém sabia Ninguém estava se preocupando também com isso Então, a nossa espécie domina o planeta E interfere no planeta No caso da água, a China, por exemplo está fazendo dois canais de dois mil quilômetros cada um para levar a água do sul para o norte Por causa disso, algumas pessoas aqui no Brasil estão dizendo Então, por que nós não fazemos a mesma coisa e trazemos a água do Amazonas? Se tirar um canal do Amazonas de 500 metros cúbicos por segundo que não é nada Porque o Amazonas tem uma descarga de 225 mil metros cúbicos por segundo Vem água para o sudeste e nós resolvemos o problema de água Então, essa questão da força do Homo sapiens no planeta também deve ser considerada E nós vamos ver que tem limites essa ação do homem sobre o planeta O próximo Bom O homem primitivo que nós chamamos da cultura neandertal O que que ele tinha capacidade de fazer? O que que ele fazia? Ele tinha uma inteligência técnica Ele tinha uma inteligência geral Ele tinha uma inteligência de história natural e ele tinha uma inteligência social como vocês estão vendo Ele tinha esses componentes da inteligência Uma técnica, uma geral, uma social e uma inteligência de história natural Ele conhecia o ambiente, ele fazia artefatos Ele conseguia unir em parte essas duas inteligências e a inteligência social Mas ele, o próximo slide, mostra o homem moderno No qual ele tem uma inteligência de história natural Uma inteligência geral Uma inteligência social e uma inteligência técnica Mas ele faz a conexão muito mais avançada entre esse tipo de processo E usa cada vez mais o cérebro para integrar todos esses tipos de inteligência Essa é a diferença E isso é fundamental, é importante O nosso cérebro é o computador mais avançado que existe É o sistema mais avançado que existe E nós temos que pensar que esse cérebro Ele pode ser trabalhado Especialmente nas primeiras fases da infância Para se desenvolver cada vez mais E aumentar essa capacidade de conexão Como nós estamos vendo aqui E, portanto, com isso, aumentar O nível de decisão A capacidade de melhorar a própria educação E ampliar cada vez mais essa conexão Entre as pessoas, o ambiente E a sua capacidade de interferência E isso é que nós temos que pensar Como a base para um desenvolvimento E um desenvolvimento sustentável Isso vai muito além De um processo de modernização Porque o processo de modernização é físico O processo de desenvolvimento é intelectual É o cérebro É a nossa capacidade De ampliar o uso do nosso cérebro Que é fundamental Bom, próximo Bom, como é que nós estamos? Aqui a população mundial Crescimento da população mundial De 1950 a 2100 A população mundial está crescendo Aqui diferentes taxas de fertilidade A medida que a população mundial A medida que a população mundial Foi crescendo E se desenvolvendo E ocupando Todo o nosso planeta No próximo Houve um aumento muito grande No ritmo de urbanização Hoje nós temos cerca de quase 80% 60% da população nas cidades Para 2050 nós vamos ter 80% da população nas cidades Quando a população migra para as cidades Ela começa a se desfazer A se destacar do meio ambiente A população das cidades vive do entorno A água vem da zona rural Os alimentos vêm da zona rural A população se apropia dos alimentos Da água que é produzida fora da estrutura urbana Mas ela está destacada Da estrutura do conjunto do meio ambiente É por isso que hoje as pessoas não entendem muito Você pergunta para a pessoa Onde é que é o manancial de São Carlos? Vocês sabem onde é o manancial de São Carlos? Quem sabe? Ninguém sabe Onde é o manancial de São Carlos? Um é o ribeirão de feijão Outro é o monjolim E outro são os poços de água subterrânea Mas a maioria das pessoas não sabe Que a água vem do feijão Que a água vem do monjolim E há um destaque O que as pessoas querem? Abrir a torneira e tem água Mas ele não sabe o trajeto que essa água faz Da onde ela vem Se lá tem floresta ou não tem E a mesma coisa os alimentos etc Então o fenômeno da urbanização Das pessoas viverem nas cidades Separou as pessoas do meio ambiente E nós temos que resgatar esse processo De retomar essa relação do homem Com o meio ambiente Porque Esta capacidade De interferir no meio ambiente Se ela não for compreendida pelo homem Ela pode ser altamente prejudicial Não só para a presente geração Mas para as futuras gerações Próximo Aqui vocês tem Só para dar um exemplo Nós temos cerca de 600 cidades No mundo todo Que são o motor da economia Aqui algumas do Brasil Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre Essas cidades são o motor da economia Quando eu fui presidente do CNPq A primeira pergunta que eu pedi Para minha assessoria no CNPq Foi o seguinte Eu quero saber Qual é a porcentagem De recursos financeiros Que os pesquisadores de São Carlos Obrigado Que os pesquisadores de São Carlos Trazem para São Carlos Em termos de projetos de pesquisa Empregos Bolsas E etc Isso em 1995 Há 20 anos atrás Todos os pesquisadores de São Carlos Traziam para a cidade Da FAPESP Do CNPq 20% do orçamento Orçamento Era 100 milhões por ano Naquela época 20 milhões Era trazido Pelos pesquisadores Para São Carlos Hoje deve ser muito mais E portanto vocês vejam Como a pesquisa E a ciência A tecnologia E a educação Tem um forte papel Na economia da cidade Então essas cidades Que são 600 cidades Que são polos de desenvolvimento Elas tem um papel importante Então a urbanização Tem aumentado Vai aumentar Por um lado Ela traz Bem estar a população Ela dá abrigo Para a população Mas nós sabemos Que há muitos problemas Referentes A urbanização Muito bem Próximo Aqui é um exemplo Da urbanização Nigéria Lagos Se você visitar Como eu visitei O Quênia É mais ou menos isso A Índia É mais ou menos isso São grandes massas Urbanas Porque o fenômeno Da urbanização São também É a viagem Em cima Do trem Eu quando eu fiz Uma viagem na Índia De trem Que levou Uma noite inteira Eu ouvia muito barulho Em cima E eu não sabia O que que era Aquele barulho Em cima do carro Eu tava num Um carro Que tinha cinco leitos Em cada Eu fiquei com cinco Outras pessoas lá E aí eu vi aquele barulho Depois quando chegou Na estação Que eu percebi Que era gente Que viajava em cima do trem Para não pagar Um monte de gente Em cima do trem Quer dizer Então Essa urbanização Em muitos lugares É intensa Como vocês estão vendo aí Né? Em muitos países Especialmente África América do Sul América Latina Sudeste da Ásia Agora se você for Para um país desenvolvido Próximo Por exemplo Copéiag Olha a diferença aqui Todo mundo andando Bicicleta As bicicletas de Copéiag Tem sensores Que detectam Emissão de carbono Cada bicicleta Tem um sensor Para detectar Quanto carbono Está se emitindo Pelos carros E etc Bom, um exemplo Uma diferença grande Como vocês estão vendo Próximo Aqui um exemplo Do que Nós estamos vivendo Hoje no nosso planeta Em termos de Deslocamento Deslocamento De pessoas Isso aqui é o número De voos diários Em todo o planeta Só no Hemisfério Norte Nós temos 88 mil voos por dia 88 mil voos Há um mês e meio atrás Eu estava no aeroporto De Londres E o meu avião Antes de levantar A voa ficou numa fila Tinha uns Dez aviões atrás E mais uns Cinco ou seis Na frente É uma É uma rodoviária Mas uma rodoviária Que viaja Cerca de um bilhão Um bilhão e meio De pessoas Se deslocando E o que que pode acontecer? Num deslocamento Desse Vocês vejam que Se alguém tiver uma gripe Aqui em Hong Kong Ele pode espalhar essa gripe Em algumas horas Pelo planeta inteiro Só por causa Do deslocamento Que ele pega um avião Aqui Vai pra cá Passa pras pessoas Aqui Elas vão viajar Então vejam Como o mundo mudou Muito E como é rápido Esse processo Como é muito rápido Né? Próximo Há também Um outro problema Que é Como o Ambiente Tem mudado muito Ar Água Solo As crianças As crianças Que estão ainda No útero Podem ficar sujeitas A uma série de impactos Produzidos Pela Pelo Estresse Enfim Pode haver Modificações Inclusive Dos Recém-nascidos A partir De Contaminantes Então esse é um outro fenômeno Que está acontecendo Volta um Isso aqui é um conjunto grande de poluições Também Porque esses aviões emitem carbono CO2 Que vão mudando a atmosfera Então o nosso planeta tem ficado cada vez mais tóxico Pesticidas Herbicidas Problemas de Contaminação Do Do solo Do ar E etc E isso pode afetar A saúde das pessoas E afetar também Inclusive Aqueles que vão nascer Que estão Ainda No útero das mães Próximo Próximo Aqui só um exemplo Dessa Olha como Isso aqui Quem está indo para Londres Olha aqui Do mundo inteiro Então mostra como é que as pessoas estão se deslocando De um lado para outro com uma velocidade incrível E é claro A primeira vez que eu fui para a Europa Isso aí faz muito tempo Metade dessa sala Acho que não era nascida ainda A primeira vez que eu fui para a Europa foi em 1964 Eu levei 23 horas de voo no avião a jato Que era o primeiro no mundo Que existia Hoje você vai em 12 horas É rápido Então é preciso pensar sempre que a adaptação das pessoas a essas mudanças Tem que ser Tem que ser mais rápida Próximo Bom De um modo geral Tudo que tem acontecido Olha se a gente olhar Por exemplo Aumento do nitrogênio Aumento das represas Tudo está aumentando ao longo do tempo Isso aqui é tempo Isso aqui é um determinado uso de alguma coisa Por exemplo Aumento do CO2 no ar Consumo de água Consumo de alimentos etc Tudo tem aumentado Aumentado muito Nós estamos extraindo cada vez mais do nosso planeta Tudo que nós podemos E ao mesmo tempo estamos colocando no ar Na água No solo Uma série de substâncias e elementos Que vão contaminando cada vez mais esse planeta E a pergunta sempre é a seguinte Até onde nós vamos Dá para suportar Com esse aumento da população A urbanização O aumento da produção de alimentos Porque quando aumenta a população Precisa produzir mais comida Para produzir mais comida Precisa mais terra Tem que desmatar E mais água E portanto Tem todos esses componentes Que devem ser considerados Próximo Só para dar um exemplo Do que eu falei De coisa complexa Isso aqui é o saneamento ambiental Em São Carlos Olha como tem Um envolvimento enorme Qualidade de vida da população Recuperação de mananciais Educação da população Saúde humana Coleta seletiva de lixo Economia municipal Reciclagem Gestão de resíduos sólidos Rios urbanos Florestas próximas dos rios Doenças de veiculação hídrica Monitoramento ambiental Habitação Tudo isso está dentro da nossa cidade Dentro de um conjunto Então vejam como é complexo Como é impossível Separar um desses componentes só Então temos que entender melhor Esse tipo de conexão entre esses componentes Próximo Bom Quais são as consequências De tudo isso que eu falei Crescimento populacional Habitação Essa coisa rápida De produção De aumento da produção Aumento de bens De consumo E aí vem o que eu disse A modernização Tudo isso que vocês estão vendo aqui Aumento da consumo de petróleo Do gás natural Do carvão De urânio Energia Solo Água Florestas Alimentos Envelhecimento da população Tem que se pensar Urbanização Megacidades Mas também vocês têm comportamentos Grupos de ódio Disseminação de doenças Afastamento da natureza Afastamento da natureza Dificuldade do pensamento linear Para compreender os aumentos exponenciais Isso é que é o ponto principal Ou seja, cada vez mais Nós temos que pensar O seguinte As pessoas estão preparadas Para entender toda a complexidade Que nós estamos falando Todo esse conjunto E daí Escapar Dessa dicotomia Modernidade E desenvolvimento Próximo Bom Terra SA Hoje se fala em Terra e SA Próximo A economia global Hoje está Completamente Integrada Você faz um avião Lá em Gavião Peixoto Mas a asa Pode ser feita Na Espanha O motor é feito Na Inglaterra A China Está muito Desenvolvida Está se desenvolvendo Está produzindo Há uma redução Da pobreza Existe O aumento Da desigualdade Nós temos Redes mundiais De cadeias De fornecimento Robótica Nanotecnologias Tecnologia De informação Etc Ou seja Todo esse conjunto Aqui Mostra que existe Uma dependência Dos diferentes países Dos diferentes E dos diferentes sistemas De produção Hoje Nenhum país Des produz mais Toda uma cadeia A cadeia Produtiva Pode estar em diferentes Regiões Em diferentes Locais Em diferentes Países Há dois anos Atrás Eu estava produzindo um livro Eu estava produzindo um livro E a pessoa que estava fazendo a edição do livro Estava na Tailândia Eu falava com ele todo dia A Tailândia hoje A Tailândia A Índia Eles cobram mais barato para trabalhar com edição Então as companhias E a companhia que estava publicando meu livro É uma companhia inglesa O Taylor & Francis Só que eles contratam o pessoal da Tailândia E da Índia Que faz edição mais barata E eles aí Como tudo é feito por computador Então vejam que há Uma completa Integração De serviços A distância Por exemplo E outros serviços Então você tem hoje Um processo muito integrado De produção Próximo Quais são os futuros? Primeiro nós vamos ter uma economia Profundamente interconectada Como nós estamos falando Há uma rede de comunicação eletrônica De alcance global Um crescimento muito rápido E insustentável Mas ao mesmo tempo Nós temos novas tecnologias biológicas Bioquímicas Genéticas E de ciências de materiais E isso depende muito da pesquisa E do desenvolvimento Eu sou diabético Eu ainda não tomo insulina Mas eu dependo de alguns remédios Para controlar o açúcar no meu sangue A cada ano Eu vou numa médica lá de Barretos Que é uma endocrinologista E ela muda o meu remédio Até o ano Até dezembro deste ano Eu tomava uma injeção na barriga Todo dia de manhã Que se chamava Victosa E que impedia o intestino De absorver a glicose Ela falou não Você não vai mais tomar injeção Agora tem uma nova cadeia de remédios Que você elimina a glicose pela urina E há uma nova rota Metabólica Ou seja Por que? Vem da pesquisa A pesquisa que faz isso Então Há uma revolução permanente Uma pesquisa permanente Em remédios Que estão produzindo alterações Muito grandes Na vida das pessoas E na saúde das pessoas Agora Esse é um ponto importante Ter um relacionamento Bem novo Entre o poder conjunto Da civilização humana E os sistemas ecológicos Especialmente a atmosfera O equilíbrio climático Do qual depende A permanência da humanidade Todo esse conjunto Que eu mostrei Para vocês De aumentar a população Urbanização Produzem Produzem Problemas Que vão interferir Na atmosfera Na composição Da atmosfera E aí vem Os problemas Climáticos Que estão Alterando O nosso planeta Próximo Nas ciências Na saúde E na medicina Também existem Alterações Grandes Por exemplo Armas biológicas Câncer Produzido por causas Ambientais Bioprogressistas São aqueles Que querem Utilizar mais Por exemplo A biologia E o conhecimento Dos processos Biológicos Para produzir Remédios Mas os bioconservadores São aqueles Que querem conservar A biodiversidade Enfim Existe Um grande Mudança Nas ciências Na saúde E na medicina E portanto Esse é um outro problema Que nós devemos Também considerar Nesse processo Todo De desenvolvimento Próximo Aqui um exemplo Da imunoterapia De câncer Produzida Há dois anos Atrás Que é importante Também Um avanço importante Próximo Bom Eu volto A essa questão Aqui Da mente Do homem E a capacidade Que ele tem De fazer Essas interações E o próximo slide Mostra o seguinte Próximo A mente global Vocês vejam Que hoje É preciso Aumentar E muito A nossa capacidade De entender Todos esses processos Dos quais Eu falei Para vocês E é muito importante Que a mente global Tenha condições De desenvolver O lado direito Do cérebro O lado direito Do cérebro Depende muito Da educação Depende muito Das primeiras fases Da educação Das pessoas Desde a criança Até cerca De 15 anos de idade Se você Expor A criança A diferentes experiências A diferentes Processos Ao longo Desse período Você vai ter Um cérebro Com uma capacidade Muito maior De falar Várias línguas De entender melhor Todo esse conjunto De problemas Dos quais Eu estou falando E portanto É o que a gente chama De capacidade cognitiva Aumentar a capacidade cognitiva Mas para isso Você precisa ter Uma educação Muito diferenciada E para isso Você precisa ter O professor Que consiga transmitir Essa capacidade Para esses Pequenos Para esses Para essas crianças E esses E esses Adolescentes E com isso Preparar As pessoas Para entender melhor Toda essa complexidade No qual Nós estamos vivendo Vocês percebem Uma parte do nosso planeta Não entende nada disso Vive Sobrevive Há uma outra parte Que é pequena Que está entendendo O que está acontecendo E está participando E pode contribuir Mas é preciso Aumentar essa parte E para aumentar essa parte Você tem que fazer Um esforço enorme De educação Para poder justamente Ampliar Essa capacidade De compreensão De entendimento Ou seja Aumentar muito Aquela outra Processo Então O cérebro Altamente Conectado É O desafio Principal Para esse desenvolvimento Próximo Como é que está acontecendo isso? Porque nós temos Redes de interesses Redes sociais Hoje Você junta Uma rede social Em algumas horas Comunidades online Vários usuários Pesquisa Colaborativa Acesso universal Infraestrutura Há um crescimento Grande De todas essas conexões Supercomputação Na verdade Você tem Uma extensão Do sistema nervoso Periférico O nosso sistema Nervoso periférico Que pode compreender Algumas coisas Ele tem hoje Componentes externos Que aumentam muito A nossa capacidade De compreensão Então É isso que Nós chamamos Do cérebro Altamente Conectado Próximo Bom Mas isso tem Limites A crise climática Aumento do nível Do mar Precipitações Mudanças Secas E etc Choque térmico Carbono no solo Vulnerabilidade Diante de ameaças Antigas Por exemplo Dengue Como exemplo Enfim Nós temos Alguns limites Para esse Desenvolvimento Próximo Pode passar esse Bom Então A ideia é a seguinte Nós vivemos hoje Num planeta Muito complexo Muito complicado E muito dinâmico Mudando a cada hora Mudando Rapidamente Como que nós podemos Nos inserir Dentro desse processo De que forma o Brasil Que é um país Que perdeu Várias oportunidades Ao longo da sua história De se desenvolver Como é que o Brasil Pode se inserir Dentro desse processo O Brasil Até 1860 Era muito parecido Com os Estados Unidos Até a guerra civil Americana A sociedade Escravocrata Brasileira Era muito semelhante A sociedade Escravocrata Do sul Dos Estados Unidos Depois da guerra Civil Alguma coisa Aconteceu lá Que diferenciou Os Estados Unidos Do Brasil O que que foi Primeiro Abertura da imigração Em massa Que o E aí O fim da escravidão E a abertura da imigração Em massa Que trouxe Novas possibilidades De desenvolvimento Para o país E segundo Apoio A inovação Apoio A invenção Eu fui Quando eu estive Em Washington Uma vez Eu fui ver O museu das patentes Por exemplo Vejam só O sujeito Que inventou Arame farpado Não tinha arame farpado E o gado Saia Para tudo quanto é lugar Não tinha arame Que segurasse O sujeito que inventou O arame farpado E patenteou O arame farpado Não só ganhou muito dinheiro Mas resolveu Um enorme problema O Thomas Edison Que inventou A luz elétrica A geladeira E muitas Fez muitas outras invenções Ele era inventor Ele tinha um laboratório Em que ele se desenvolvia E patenteava Então Houve um processo De imigração Trouxeram muitos cérebros Novos Para o país Muita gente Que começou A desenvolver Outras possibilidades E daí O país Deu uma guinada Diferente Diferente Do Brasil Que O fim da escravidão Só 40 anos Depois Do fim da escravidão Nos Estados Unidos A imigração Começou mais tarde Mas nós tivemos Durante O período Da história Do Brasil Perdemos Algumas oportunidades Porque Não soubemos Justamente Distinguir Entre modernização E desenvolvimento Quando começou A explorar O ouro Isso no século 18 O Brasil exportava o ouro E nós comprávamos Os bens da Europa Isso era modernidade Comprava roupa Na Europa Mandava lavar roupa Em Portugal Por exemplo Os ricos da época Mandavam lavar roupa Em Portugal Enfim E isso aconteceu Com a mineração Não investiram nada Aconteceu com a borracha Enquanto Os ingleses Roubavam as sementes De borracha Da Amazônia E lá na Inglaterra Faziam experimentos Para transportar As sementes Para a Malásia Que eram Mais resistentes Aos fungos Os Barões Lá do Ibanau Eles Traziam As atrizes Francesas Para cantar Em Manaus Importavam caro Mais uma vez A modernidade A modernização E não O investimento Em desenvolvimento Perdemos As possibilidades Então Investir Em educação Significa No que? Fazer o que? Aumentar Essa capacidade Cognitiva Aumentar A capacidade Da população Como um todo Entender melhor Esse processo Global E preparar Esse cérebro Global Nosso cérebro Pode muito mais Do que se pensa Mas para isso Ele precisa ser Preparado Precisa ser treinado E uma educação Prática e teórica Tem que ter mais ciência Na educação Por isso que esse museu Aqui tem um papel Extremamente importante Para educar As pessoas Tem que colocar Novas tecnologias Na educação Usar cada vez mais Essas tecnologias De informação Educar Para entender Sistemas complexos E tem que lembrar O seguinte O novo ministro Da educação Ele acabou de dizer isso Educação Educação É libertação Educação Não é só obrigação É libertação Se nós educarmos As pessoas convenientemente Nós vamos libertar As pessoas Vamos liberar Esse cérebro Para entender melhor Esse mundo Em que nós vivemos E a situação atual E como participar melhor Próximo Para a sociedade Nós temos que aumentar A capacidade de comunicação A capacidade de comunicação Da ciência Os governos Para promover Uma visão nacional E de longo prazo Isso vale tanto Para o sistema nacional Como as prefeituras Quanto os estados E etc. Próximo Bom Como conclusão O que eu queria dizer Desenvolvimento É progresso intelectual E conceitual É avanço Para o futuro Modernização Modernização É só atualização Não é desenvolvimento Isso não pode ser E o exemplo Que eu dei no começo É muito claro Tem mais telefone celular Do que saneamento básico Falar em trem bala É modernização Tratar esgoto É desenvolvimento E nós podíamos falar Em muitas outras coisas Que se faz no Brasil Hoje Que é modernização E não desenvolvimento Capacidade Maior Raciocínio Inserir o país No planeta global É muito mais consistente Quando se investe No desenvolvimento Cultura E conceito E a modernização Aumenta A dependência Da sociedade Quanto mais Modernização Tiver Mais Nós vamos depender Por exemplo O telefone celular Que vocês tem O que que são? Tim Vivo Oi Da onde vem isso? Não é daqui Então isso é modernização Mais uma vez E dependência Mesmo os carros Tudo Tudo Portanto Desenvolvimento É libertação Educação É libertação E a capacidade Que nós temos De mudar Esse conceito E inserir O Brasil Nesse processo Global Em que Entender melhor Esse mundo Complexo Que nós vivemos E todo esse conjunto De processos É fundamental Para o futuro Do país Caso contrário E vejam O Brasil Tem algumas coisas Extremamente Importantes Nós temos 8 mil Quilômetros De costa Uma enorme Extensão De costa Nós temos 12% Da água Do planeta Nós temos A maior área Alagada do mundo Que é o Pantanal 200 mil Quilômetros Quadrados Nós temos 5 milhões De quilômetros Quadrados Da floresta Amazônica Ninguém tem isso O Brasil tem E portanto Nós temos Muitas coisas Que os outros Países Não têm Mas para que a gente Possa Participar Cada vez mais Desse planeta Global E ser Um ator Protagonista Importante Nós precisamos Usar mais A ciência e tecnologia Para o desenvolvimento Do país E usar Muito mais Essa ciência e tecnologia Para a educação E para educar As pessoas Com essa mente Mais desenvolvida E menos propensa A modernização Acho que era isso Que eu tinha Que contar Para vocês Próximo Bom Nós temos Que ter Mudar O comportamento E a cultura Veja A questão Da água Nós sempre achamos Que a água É abundante Tem Um excesso De água E podemos Gastar Nós temos Que passar da cultura Da abundância Para a cultura Da escassez de água Então isso é um exemplo De mudança De comportamento Nós temos Que entender melhor Os sistemas Complexos Nos quais nós Vivemos Construir uma mente Global E um cérebro Conectado E ética E trabalho O trabalho É fundamental Para o desenvolvimento Do país E esse trabalho Deve ter como base Uma melhor educação Acho que é isso Muito obrigado Tem perguntas né Tem Por favor Perguntas Olha eu tinha um professor Que dizia Se depois de uma palestra Ninguém perguntar É porque Ninguém gostou Então por favor Ninguém gostou Não entendeu também Pode ser Mas por favor Estou à disposição Claro É Respeito Desenvolvimento Desenvolvimento Da tecnologia E também da população Que aumenta a cada dia Eu não vejo Essa população aumentando a cada dia Quem nasceu na década de 15 25 35 45 65 Tinha 13 14 16 20 filhos Hoje a década de 80 Para cada 2 3 filhos Como que essa população aumentou tanto Principalmente no Brasil Eu não vejo Eu mesmo fiz banalos No dia a dia Eu não vejo As pessoas podem ver Meu pai Eu tenho 12 filhos Eu sou 1 filho do meu pai Que tem 15 filhos Eu vejo meus irmãos Só quer ter 1 filho 2 Os filhos meus irmãos Nunca devem ter filhos Mas isso é no Brasil Isso é no Brasil Então mas aí sim Nós estamos pensando Na população mundial Por exemplo Nós país brasileiro Nós temos a aula E a Uma aula de real A aula Isso Porque nós temos Se preocupar Por outro lado no mundo Que não tem responsabilidade Não é Não é Não é Não é verdade Mas a Como eu tinha Acentuado no começo Hoje existe uma dependência Muito grande Por exemplo O senhor quer ver uma coisa? Nós exportamos Soja Nós exportamos Café Nós exportamos Carne Tem água aí E cada vez mais A nossa exportação Aumenta Porque para produzir um boi Precisa 4.500 metros cúbicos De água Quando eu vou Dar aula na Jordânia E eu gosto De ir nos supermercados Para ver Onde eu vou Para ver preço Essas coisas Tem lá uma gôndola Cheia de Latinha de carne Do Brasil E Tem água lá dentro Dessa carne Nós exportamos Água Água Então tem uma dependência Dos outros países Cada vez que a gente vai O Brasil Não vive sozinho no mundo Ele tem dependências E vive junto Nós importamos tecnologia Para o Brasil E nós pagamos por isso E portanto O Brasil sempre teve Nessa questão O que que aconteceu Nós exportamos Todo o ouro Para Portugal E não ganhamos Quase nada Nós exportamos Cana de açúcar 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 Exportamos Não ganhamos Quase nada Quando nós começamos A exportar café Os barões do café Mandavam os filhos Estudar na Europa E aí eles voltavam Para cá E quando eles voltavam Para cá Eles traziam Uma mentalidade europeia Daí saiu por exemplo A escola politécnica Foi um resultado disso Ou seja Já na época do café Nós começamos A melhorar A nossa situação Inclusive econômica Das classes mais baixas Da população Que eram remuneradas Pela economia Do café Mas ao mesmo tempo Houve investimento Então O que acontece É o seguinte E essa dependência Dos outros países Foi aumentando Cada vez mais Hoje o mundo É todo interdependente Então Se hoje O nosso planeta Em 2050 Vai ter 9 bilhões De habitantes Nós temos Que nos preocupar Com isso Porque Essa dependência Vai continuar Essa interdependência E o que acontece Com essa interdependência Quem tiver Maior capacidade Intelectual Vai preponderar Por que que a China Está se desenvolvendo muito Porque a China Está mandando 500 mil estudantes Por ano Para o exterior Para aprender Cada um de nós Que estudou no exterior Volta Com uma outra visão Com uma outra Uma outra Formação E isso É passado Para outras pessoas Portanto Essa capacidade A tecnologia Hoje está Concentrada Em muitos países Desenvolvidos Qual é a solução Para o Brasil É compartilhar Essa tecnologia Através de redes De tecnologia Ora Para isso Nós temos Que ter gente Treinada Com educação Com capacidade Para participar Entendeu Então É verdade Que a população brasileira Está Em nível De reprodução Mais baixo 1% De crescimento Por ano Mas na Índia Não Quando eu estive na Índia Eu por coincidência Eu estive na Índia No ano Em que No dia Em que a população Atingiu 1 bilhão De habitantes Estavam fazendo Uma enorme festa Falei Mas eu não estou entendendo nada Vocês estão contentes? Estamos Olha que capacidade Nós temos De produzir gente E com 1 bilhão De pessoas Nós somos fortes Porque tem 1 bilhão Eu disse sim Mas desse 1 bilhão O Brasil tem 300 milhões De miseráveis Não, não interessa Isso é uma população Então veja Essa força Desses países Tem que ser considerada Em todo esse processo Agora o Brasil tem Tem cultura Tem recursos naturais Tem uma população jovem O que que nós precisamos? Ficar mais competitivo Dentro desse mundo global Para ficar mais competitivo Não pode pensar só Em modernização Nós temos que pensar Em desenvolvimento E desenvolvimento É cultural É a cabeça É a educação É aquele cérebro Mais avançado Que eu mostrei É isso que precisa Eu uma vez Estava no Chile Eu me lembro Que o presidente do Chile Fez um discurso De manhã Dizendo olha Eu quero que daqui A 5 anos Todas as crianças Do Chile saibam falar inglês E lançou uma campanha Para todas as crianças Do Chile Falar inglês Porque Quem fala uma língua A mais do que a sua língua nativa Tem uma enorme janela aberta De comunicação Com outras pessoas Isso é extremamente importante Saber falar mais uma ou duas Ou três línguas A mais do que a língua nativa É fundamental Tem que aprender Para se comunicar E portanto Isso é outro caminho Para a libertação Então tem a linguagem Essa língua A capacidade de se comunicar Com outras pessoas Tem a capacidade De se comunicar Através da computação E dos sistemas de computação E da internet E etc E etc Enfim Agora para tudo isso Tem que estar treinado Tem que estar conectado No mundo É aquele cérebro lá Altamente conectado Mas para isso Nós temos que mudar Mudar a educação Professor de primeiro grau Não pode ser babá de aluno Não é isso É muito diferente Professor de primeiro grau Tem que ter condições De ensinar De estimular Os alunos Aqueles meninos De um Seis meses Um ano Quanto mais estímulo tiver Mais capacidade terão E sabe o que acontece Se nós tivermos uma educação Que vá nessa direção O que que vai acontecer Nós vamos produzir Super cérebros E com super cérebros Que nós podemos produzir Muda a economia Esse é o ponto fundamental Muda a economia O centro que o professor está O centro que a professora Ivone está Hoje não são centros De São Carlos São centros mundiais Eles estão dentro De uma rede mundial Meu instituto Que está aqui A minha esposa Nós dois temos Um instituto de pesquisa Em água Ele está dentro De uma rede mundial Eu começo a falar Pelo Skype De manhã Com a Jordânia Às dez da manhã Eu falo com a Itália À tarde eu falo Com a Califórnia Nós estamos Conectados Com o mundo Mas para isso Precisa Toda a população O maior número Possível de pessoas Estar conectado Esse é o ponto Que tem que ser considerado Pois não Acho assim que o Brasil É um país de exportação De grandes exportações Exporta tudo Na verdade Eu acho que se a gente Se redimisse mais um pouquinho A gente seria reconhecido Porque tem pessoas inteligentes A maioria das coisas É daqui Que nem você falou Robótica Muita Até daqui São Carlos mesmo As pessoas são inteligentes Então as pessoas Tem que se dar valor Estudar mais um pouco E também tem que ser reconhecido Porque às vezes As pessoas não são reconhecidas Entendeu? É por isso que acontece E a população cresceu sim Se não crescesse Não estava acontecendo isso Que acontece hoje Entendeu? Então a gente Tem que pôr na cabeça Que a vida É estudar E aprender Viu? E saber o que realmente Quer pra sua vida Então Se você não procura Não vai pra frente Então não adianta reclamar Ah o Brasil não presta A gente mesmo Que se põe nesse lugar De só ficar nesse mundo Dos pequenos Dos baixos Sendo que nós somos Dos países mais ricos Em cultura Alimentação E tudo isso A gente é maior Um pouco melhor Que os outros Só que Quem acaba lucrando São as pessoas de fora Os países de fora Que tem mais inteligência De saber organizar O que a gente não sabe É Mas é isso que eu acabei De dizer Nós temos tudo isso Mas o que que tá faltando? Tá faltando A população De um modo mais geral Ser mais instruída Nessa questão Ela A população Ter mais visão Do que é realmente Necessário E de como ela pode Contribuir mais A cultura regional No Brasil É importante Mas nós precisamos De uma cultura Em que a população Tem a condição De interferir mesmo Interferir Pressionar as autoridades Exigir mais Porque quanto mais educada A pessoa tá Mais ela é capaz De exigir Mais ela é capaz De fazer valer As suas prerrogativas Porque quem manda no país Somos nós É a população Quem manda no país É a população Não são aqueles Que estão dirigindo Aqueles que estão dirigindo E que dirigem o país Ocasionalmente O país O município O estado Eles são É um período Muito pequeno E a população Com uma visão Mais ampla De futuro Ela tem mais Perenidade No processo nacional Então isso Que eu acho Que é fundamental Concordo plenamente Agora tudo isso Vai ser fundamental No seguinte Mais educação E não adianta dizer É mais escola Não é só mais escola Não é só mais infraestrutura Porque isso é modernidade É mais O tipo de educação O sistema de educação A capacidade Que tem De fazer mudar Olha Eu fui até certo ponto Protagonista De uma mudança interessante Eu estava uma vez Lá na CDCC Conversando com o professor Chiu Meu caro amigo Falecido há dois anos E nós montamos Resolvemos montar Um projeto Para usar A bacia hidrográfica Aqui do Broa Que eu estudo Desde 1971 Junto com a minha mulher E outras pessoas Nós resolvemos Montar um sistema Para ensinar Professores de biologia E geografia E ciências Mas na prática Levar para o campo Montamos E a CAPES Nos deu naquela época 120 mil cruzeiros Para montar Esse projeto PADCT Bom Veja bem Nós levamos Para a bacia do Broa E no campo As pessoas iam para o campo Iam medir temperatura Do solo No meio da floresta Iam medir temperatura Da água Iam medir radiação solar No meio da floresta Enfim Trabalho de campo mesmo Durante dez dias Nas férias De verão Nas férias de inverno Nós levamos 500 professores E esses professores Eles depois faziam O mesmo circuito Com seus alunos Isso mudou muito O ensino de ciências Em São Carlos Ensino de ciências E geografia Muitas pessoas Fizeram essa excursão Tem até vereadores Hoje que fizeram Essa excursão A professora Diana Cury Por exemplo Ela foi minha aluna Numa dessas excursões Mas o que acontece Há pouco tempo atrás Nós estávamos indo Para o Bruno Um sábado E estava parado O ônibus lá Com as crianças E a professora Numa excursão Dessa Que a excursão Continua A minha mulher Olha a sua excursão Isso já terminou O projeto Faz 25 anos E está lá Então Essas coisas Marcam O professor Maldonado Estava dizendo Por exemplo Que o professor Odelar Que foi um dos fundadores Do centro Hoje fizeram uma homenagem Para ele Pessoas que tem Esse cérebro E essa visão De futuro Tem uma importância Enorme nessa cidade O professor Sérgio A professora Ivone Aqui presente O professor Mário Tolentino Que está Inclusive homenageado Aqui Que tem o nome Desse museu Que eu tive o prazer De conhecer Lá na Universidade Federal Que aliás Tem um belíssimo livro Sobre o clima De São Carlos Você tem cópia aqui Paulo Do livro do Tolentino O clima De São Carlos Ele tem um livrinho Que ele escreveu Sobre o clima De São Carlos Enfim Essas pessoas Tiveram uma visão E puderam mudar Algumas coisas Mas tem que mudar mais Tem que acelerar mais Porque o mundo Está mudando Muito rapidamente E nós não estamos Dando conta Dessa mudança O problema nosso É esse Nós não estamos Dando conta Dessa mudança Enquanto você Os outros países Mudam mais rapidamente Porque a população Está preparada Para enfrentar Todos esses desafios Nós ainda Não estamos Nós estamos ainda Nos debatendo O problema Do lixo Do saneamento Básico Da falta De tratamento De esgoto Isso não é século 21 Isso é século 19 Então tem que Primeiro Tem que resolver Esses problemas E ao mesmo tempo Educar a população Para ter essa visão Mais Mais ampla Do sistema Ampla E conectada Porque não adianta Ser ampla Mas tem que estar Conectada A senhora Professor Professor Primeiro Eu quero agradecer Pela brilhante palestra Que o senhor fez E aproveitando A presença Do senhor aqui Eu queria que o senhor Pudesse nos falar Alguma coisa Sobre essa crise De energia hídrica E pensar Como caminha Essas políticas De governo De estado Em relação a isso E há pouco O senhor nos disse Sobre a possibilidade De participação Que a gente Tem algumas Possibilidades De interferência E o que se pode Fazer sobre isso E por exemplo Se o seu instituto De alguma forma Está à frente De algum grupo Sei lá De deputados Senadores De alguma forma Colaborando com isso É isso Pois não Bom Essa crise Era uma crise Já até certo ponto Anunciada Já havia Uma informação Muitas pessoas Muitos pesquisadores Nessa área Já tinham prevenido Os governos O governo federal E os governos Os governos estaduais De que poderia haver Uma crise Essa crise Foi sendo Postergada A informação Sobre a crise A crise Tem vários componentes Ela Uma parte Ela é Produzida Por mudanças Climáticas Mas também Outra parte Ela é produzida Por exemplo Por desmatamento Da Amazônia Por quê? Porque uma parte Da água Do sudeste Vem da Amazônia A água Que é transpirada Pela vegetação Do Amazônia 30% dela Vem aqui Para o sudeste Do Brasil Então o desmatamento Lá está afetando O ciclo hidrológico Aqui Então tem vários fatores Que estão interferindo Nessa crise Eu fiz uma reunião Em novembro Do ano passado Eu posso até depois Mandar para você O documento Eu reuni 15 especialistas Da Academia Brasileira De Ciências Em São Paulo Para discutir A crise hídrica E procurar Uma solução Para o problema E aí nós Fizemos uma Uma carta De São Paulo Que é um documento Em que ele Basicamente Ele dizia o seguinte Primeiro Tem que haver Uma mudança De governança Da água O que significa isso? Tem que dar mais poder Para os comitês De bacia hidrográfica E os comitês De bacia hidrográfica Tem que ser mais ativos Na gestão da água A partir de cada Bacia hidrográfica No nosso caso Aqui é a bacia Do Tietê Jacaré E uma parte É a bacia Do Mogi Porque o município Nosso tem uma parte Na bacia Do Tietê Jacaré Outra parte Na bacia Do Mogi Primeiro A segunda coisa Tem que haver Mais transparência Por parte dos governos Os governos Têm que falar Claramente O que está acontecendo E demonstrar Para a população Porque se a população Não sabe A população Não consegue participar Nem ser mobilizada E isso é mais Outro problema Que deve estar relacionado Com a educação A população Tem que ficar sabendo Da gravidade Da crise E o que ela pode fazer Para ajudar E aí tem uma contradição Porque os órgãos Do governo E mesmo Ou do governo federal Ou dos governos Estaduais Eles sempre diziam O seguinte É melhor não falar nada Para a população Para não causar pânico Isso não é verdade Isso é do tempo Da ditadura É resquício Isso eu briguei Muitas vezes Com a sabedoria Mas a população Não pode causar pânico Não senhor Hoje você vai No médico Ele diz Olha eu estou Com seus exames Aqui Você tem câncer Tem cura Vamos fazer De tudo para curar Mas o médico Fala o que você tem Ele é obrigado A dizer Então Então nós falamos Na governança Da água Nós falamos Na questão Da Transparência Dos governos Nós falamos Na questão De um melhor monitoramento Chamamos atenção Para o problema Da saúde pública E nós falamos Na questão Da redução Da demanda Essa redução Da demanda Vem do seguinte Quando eu era menino Eu lembro Que a professora Dizia assim Vamos interpretar A nossa bandeira Olha o verde São as matas O amarelo É o ouro O azul É a água Olha como tem Ouro Água Floresta Então nós Fomos Nós fomos Criados Todos A população Inteira Com essa visão De que o Brasil É grande Que o Brasil Tem muita água Que o Brasil Tem florestas Que isso não acaba É a cultura Da abundância Agora ficou claro Que não tem mais Não é assim As florestas Acabam A água Acaba E portanto O ouro Já acabou Há muito tempo Então Não é bem assim Nós temos que Nos adaptar A uma cultura De escassez Então o governo Tem que Reduzir drasticamente Essa demanda O que que o nosso Instituto está fazendo O nosso instituto Está dando curso Para gestores De recursos hídricos Um curso De aperfeiçoamento De 100 horas Que é justamente Para reforçar Essa capacidade Tanto na indústria Quanto para professores Quanto para Enfim Aqueles que estiverem Interessados Em melhorar Os seus conhecimentos Sobre água E atuar Nas diferentes áreas Em que eles atuam E fora isso A nossa pesquisa Nós fazemos Muitos serviços Em São Carlos O meu instituto faz E quer ver Uma coisa simples Nós fazemos A determinação Da qualidade Da água Nas piscinas Da cidade Todas as piscinas São aquecidas Então a minha equipe Que faz as análises Na piscina Descobriu o seguinte A temperatura Em média É de 30 a 32 graus Na água Da piscina Se subir De 30 para 32 O cloro evapora Aumenta as bactérias Então tem que controlar A temperatura Da água Então você vê Que coisa Então a gente Faz esse tipo De serviço Faz esse tipo De serviço E cartilhas Livros E palestras E etc Que a gente Que a gente tem feito Mais alguma questão? Pois não Só Comentário rápido Pelo que eu entendi Acho que o maior entrave Para o desenvolvimento Do nosso país Seria a educação E parece que a gente Está andando Para trás Porque a gente sabe Que o país está passando Por uma certa crise E uma das primeiras coisas Que foi cortada Foi investimento na educação Tanto a nível federal Quanto estadual E eu acho que a população Tem que brigar Para que isso não ocorra E os professores do Estado Hoje está fazendo 33 dias Que eles estão em greve Embora a mídia Não mostre E fala que são poucos professores E eles estão lutando Para que Essa precariedade Da educação Não seja levado E vire uma bola de neve E sempre A gente aceitando De cabeça baixa Não só isso Também como A lei da terceirização Que está passando No Congresso A gente não pode Aceitar isso também Porque a gente está perdendo Direitos trabalhistas Com isso Só quem ganha São os empresários A população Acaba perdendo Um monte de direito Quem trabalha Como terceirizado Sabe como é difícil O salário É É É É risório E a exploração É muito grande Então O poder Que a gente tem em mãos De lutar pelos nossos direitos É É muito grande E O aprendizado O ensino O conhecimento É uma arma Muito poderosa E é por isso Que Ao meu ver Os governantes Não querem que A população Tenha esse conhecimento Por isso Que a gente Caminha para trás Então Se a gente Tiver Essa arma Nas nossas mãos A gente consegue Fazer com que Esse país Passe De um país Moderno Mas para um país Desenvolvido É Só isso Obrigado Bem Eu acho que Ele expressou aí Essa opinião Sobre essa questão Eu só acho Que não existe Nenhum Governante Que deliberadamente Queira Dá pouca importância Não são as pessoas É o sistema O Brasil Tem um sistema Muito complexo De burocracia Interna Que está Levando o país A uma estagnação Eu fui presidente Eu fui presidente Do CNPq Eu queria mudar As coisas Do CNPq Meus técnicos Diziam Professor Mas faz 25 anos Que isso funciona Desse jeito Eu dizia Pois é Por isso que eu quero mudar Porque faz 25 anos Tem coisa nova acontecendo Tem que mudar Então o sistema É um sistema Emperrado Eu não acho Que alguém Deliberadamente Diziam Não vamos educar A população Ninguém pode fazer isso A não ser Que seja uma pessoa Completamente Desprovida De princípios O que não pode ser Mas na verdade O sistema Implantado E há uma enorme Dificuldade Para mudar o sistema O que a gente Tem que trabalhar É para mudar O sistema Para mudar A nossa Interferir Para mudar O sistema Para tornar O sistema Mais flexível Mais aberto Menos burocrático Mais criativo É uma enorme Dificuldade De você incorporar A criatividade No sistema Público brasileiro Eu tentei fazer isso Duas vezes aqui Eu fui secretário De um ano Na secretaria 99 E secretário O ano passado Até 2013 2014 É uma enorme Dificuldade Em você Inserir Coisas novas No sistema Porque Há uma Imobilidade Tem a Tem Tem todas as Regras Burocráticas Que tem que ser Seguida E isso Atrapalha A execução E etc Enfim Não queria me estender Muito Mas é claro Tem que mudar E a mudança Depende muito Da gente Da nossa Participação E o que ela falou É muito importante Como é seu nome? Desculpa Você é Ivana Estudar 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 Agradecer Mais uma vez Ao professor Tundiz Por Nos honrar Com essa excelência E Realmente Essa é uma ação De aproximar Os centros De conhecimento As universidades E etc Na população Com a população Trabalhar essa evolução De uma forma conjunta Identificar as necessidades E a gente evoluir Conjuntamente Eu acho importante Salientar Que Está em discussão No Brasil O plano nacional De educação Que deve ser Concretizado Até 2016 E com A participação Dos municípios Estados E federação Então é importante Que a gente Se articule No sentido De definir Mudanças estruturais Mudança do sistema Inclusive Onde a gente Culmine Numa sociedade E que o O cidadão Queira ser professor Hoje Com Desrespeito A desvalorização E o baixo salário Do professor É uma situação Muito crítica Certo? Então nós temos Que trabalhar Na discussão Dessa reestruturação É uma situação Muito oportuna Porque a educação Mal feita Ela não leva a nada A educação Bem feita E efetiva É que realmente Leva ao desenvolvimento Bom E realmente Deixar Antes de passar A palavra Para o professor Ivone Que nos Também ajudou Nessa articulação Dessa atividade Agradecer Agradecer Mais uma vez Ao museu Na pessoa Do Paulo A Pieta A Thaís Do IA Que realmente Faz e ajuda Que essas coisas Aconteçam E aos nossos Cineastas Mais uma vez Muito obrigado Então vou dar Pedir para o professor Ivone Fazer um encerramento Concreto O que eu queria dizer Simplesmente É que hoje em dia Existem sistemas Tão complexos Na física Por exemplo Na eletrônica Que hoje em dia Uma grande parte Um bom número De cientistas Estão olhando Para a natureza Para ver como A natureza Faz coisas maravilhosas Que nós Nós não sabemos fazer Por exemplo Fazer camadas E mais camadas De material Que grude muito bem Um no outro Sem se destruir Automaticamente Então eu Olhando os animais Eu penso Que uma das coisas Que faltam Ao nosso A cultura É a auto-organização Qualquer categoria Poderia se auto-organizar Agora tem que ver Quais são as metas A auto-organização Pode ser Para melhorar A qualidade Daqueles profissionais Por exemplo E como que melhora A capacidade dos profissionais Com muito trabalho Com muito estudo Com muita dedicação Eu acredito Que o direito De greve É legítimo Mas não pode ser abusado Por quê? Cada vez que há Uma greve De professores Toda a população infantil Deixa de ter Isso que nós queremos Que ela tenha Educação Agora Se as classes De educadores Resolverem Se auto-organizar De fato Não pensando Só No seu umbigo No que ele quer Para si mesmo Como vantagem salarial Ou como outra coisa parecida Ela pode fazer muito E não só A classe Dos educadores Profissionais Mas A própria comunidade Quer dizer Os pais Dos alunos A família Dos alunos É importantíssima Se as famílias Começarem a se reunir Para discutir Quais são os problemas Que tem nesta escola Que os nossos alunos Estão frequentando Não para gritar Mas procurar soluções Mesmo que sejam Soluções parciais Vou melhorar um pouco A higiene da escola Vou melhorar um pouco A educação Um certo aspecto educacional Isso vai construir Tijolinho por tijolinho E nós poderemos evoluir Muito Isso é uma coisa Que acontece Se nós olharmos Outros sistemas Educacionais Que existem no mundo Um exemplo Muito bonito É o sistema japonês Por exemplo As crianças Não jogam papel No chão As crianças Não largam Casca de fruta Elas cuidam Do ambiente E isso porque A mãe O pai A família Já incutiram Isso neles Eles não fazem Isso em casa Portanto não fazem Também na escola Então auto-organização Isso é importantíssimo Quando as aves Têm que sair Do hemisfério norte Para vir para o hemisfério sul Elas se auto-organizam Elas não estão sempre juntas Daquele jeito Elas se auto-organizam Para fugir do inverno E sobreviver Nós temos que sobreviver É esse o ponto Então auto-organização Para mim No momento Deveria ser o grande dilema Obrigada O Museu da Ciência Agradece a presença E se coloca à disposição As próximas palestras Muito obrigado E boa noite Obrigada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto